E aí, pessoas que vão para a universidade, bora fazer mais uma questão do Enem de 2022? Na construção da ferrovia Madeira Mamoré, o que dizer dos doentes? Eternos moribundos a vagar entre delírios febris, doses de quinino e corredores da morte. O Hospital da Candelária era santuário e túmulo, monumento ao progresso científico e preâmbulo da escuridão. Foi ali, com suas instalações moderníssimas, que médicos e sanitaristas dirigiram seu combate aos males tropicais. As maiores vítimas, contudo, permaneceriam na sombra, à margem do palco, cobaia sem consolo, credores sem nome de uma sociedade que não lhes conceder a tempo algum para ser decifrada. E aí você vê o nome do livro do qual foi extraído o texto, Trem Fantasma, Modernidade na Selva. O projeto da construção da ferrovia Madeira Mamoré, ele era pelo menos impossível de dar certo. Na realidade, construir trilhos numa região como aquela, além da questão de se desmatar a floresta, não havia solo próprio para isso. Por isso, muitos, além das doenças tropicais, morreram durante o processo de construção. Então, dos centenas de quilômetros que eram previstos, apenas poucas dezenas foram realizados. Presta atenção na questão. No texto, há uma crítica ao modo de ocupação do espaço amazônico, pautado na discrepância entre engenharia ambiental e equilíbrio da fauna. Em nenhum momento o texto fala da questão ambiental. Portanto, a A a gente já descarta de cara. Incoerência entre maquinaria estrangeira e controle da floresta. Mesmo motivo pelo qual a gente eliminou A, a gente também elimina B. Incompatibilidade entre investimento estatal e proteção aos nativos. Proteção aos nativos falou-se menos ainda. Além de tudo, não são trabalhadores nativos que participaram da construção da ferrovia. Houve um grande fluxo de migrantes da região sul, da região sudeste atuais, para a construção da ferrovia. Competição entre farmacologia internacional e produtos de fitoterapia. Em nenhum momento também o texto aborda as questões em relação à utilização das ervas medicinais. E a alternativa E. Contradição entre desenvolvimento nacional e respeito aos trabalhadores. Exatamente o que o texto está dizendo. Apesar da possibilidade de um grande desenvolvimento de um progresso nacional, não se respeita aos trabalhadores. Essa questão, claro, a letra E é a correta. Mas você percebe uma coisa, essa questão na prova do Enem de 2022 foi interdisciplinar com geografia. Essa é uma outra coisa que você fique esperto, porque há muita questão interdisciplinar no Enem. Valeu! Tchau! 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 Tchau, tchau.